Música 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 Américo é muito grande Guiné que não me dá uma maçada Le Guiné é muito grande Baby, I love you too Come on, come on I love you forever, forever Oh, baby, baby Américo é muito grande Una DJ, minha família é uma maçada E na fã, minha família é uma maçada Legenda Adriana Zanotto